Olá, família! Tudo bem? Eu sou a professora Hanna e hoje eu quero conversar com você sobre a escola digital As Brincadeiras de Casa Me Ensinam. Eu sei que vocês devem estar se perguntando quais são os objetivos dos vídeos interativos que estamos apresentando no decorrer dessa semana. Vamos conversar um pouquinho sobre eles? Na semana anterior, fizemos uma contação de história e conversamos sobre os instrumentos musicais. Com esses assuntos, será possível suplementar o que já está no material impresso e, além disso, desenvolver outras expectativas de aprendizagens relacionadas ao reconhecimento às famílias dos instrumentos, à escrita espontânea dos nomes dos instrumentos e o acesso à literatura infantil. Além da construção de palavras e a comparação de tamanho a partir dos personagens o leão e o ratinho. Esses desafios são importantíssimos porque estimulam o desenvolvimento das habilidades relacionadas à escuta, à fala, ao pensamento e à imaginação. Tudo foi pensado com muito cuidado e carinho. Buscamos o desenvolvimento da criança sobre os assuntos trabalhados no material. Agora, assista aos vídeos interativos e convide as crianças para participar desses momentos lúdicos e desafiadores.